Onde que o gringo vai, vou dar sinal pra ele ficar com a gente. Tá. Esse aqui é o corredor compridão, vamos por aqui mesmo, ó. Pra direita? Então, vocês vão ficar aqui, fica aqui, aí mesmo, aqui mesmo. Tá, eu vou ficar lá do outro lado, lá, ó. Não, eu vou ficar, é daqui lado, é daqui lado que eu vou bloquear a porta. Ah, você vai ficar lá. É, aqui, ó, nessa porta aqui eu vou bloquear. Peraí, então deixa eu bloquear essa aqui, peraí. Essa aqui, ó, vou bloquear, vou dar tiro. Não, Su. Não, ele vai, ele quer que entre por ali. Mas ele bloqueou lá, como que ele vai atirar a coisa? Pela buraco, ele disse. Pela fechadura. Matar pela fechadura. Ah, ele bloqueou aquela ali pra entrar lá na última. Ele vai matar, ele vai bloquear pela fechadura. E que eu quase... E por que você me avisou antes? Porque eu gastei meu negócio ali, ó. Quem mandou? Quem mandou? Tá totalmente perdido. Vocês mataram aí no corredor, que eu, quando passa aqui na porta, toma na de corde 12. Ó, gringo já foi. É, atiraram na ponte, da ponte nele. Vamos pegar o cara que matou ele, também tinha raio. Inimigos descobriram os pontos de acesso do Firewall estão indo até eles. Deem um jeito nisso. Tá pra esquerda, só. Tô escutando passos, tá? Mas não vejo ninguém. Tá. Tem um do outro lado. Tá, recuou. 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 Corredor do lado, Pedro. Corredor do lado, Pedro. Do lado esquerdo. Deixa entrar, deixa entrar. Não vai não, Sully. Tá na portinha. Vai, entrou. Foi, morreu. Morreu na mina. Pronto, Pedro. Já matou o seu. Agora deixa a gente matar. Ó, tem o... Tá, recuou. Tá lá na escada. Tá pra onde? Vai entrar, vai entrar, vai entrar, ô Sully. Tem um vai entrar aí. Cap. Tem um... Tem um... Tem um... Tem um pro lado de vocês. Vamos entrar no teu lado aí, Five. O capo já pegou, já. Acabou. Já pegou? Maravilha. Entendeu agora com a estratégia? Uhum. Entendi. Vou passar aqui pro João Vitor. Boa noite. Novo, outro... É... Não. Outro. Abertura